Bem pessoal, o carnaval está chegando e nós que fazemos o Lira da Tarde, estamos na expectativa de mais um ano, são 76 anos de frio, esperando só que os clarins começarem a correar e a gente fazer o pessoal delirar, isso é que é importante. A banda Maralina está ensaiada assim, é um bom repertório, defendendo a cultura pernambucana, que é o nosso propósito, é a nossa ideia sempre de estar preservando a cultura pernambucana e tenho certeza que os funiões e os turistas vão se esbordar durante esses 16 dias em uma aqui na terra da graça e da renda. Eu queria agradecer ao pessoal que faz o canal 5 minutos na rede, estou com vocês, o que deve é. E aí 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 Você sabe que eu te amo, voltado na memória Você sabe que eu te amo, voltado na memória Chegou a hora de você, sabe? Aquela história fica importante Eu sou louco, você, você é louca por mim Me deram desde na frente, eu acho um peruque Eu sou louco, você, você é louca por mim Me deram desde na frente, eu acho um peruque Caiado por cima de mim Caiado por cima de mim, meu peruque Você sabe que eu te amo, caiado por cima de mim Sempre me lembra, sempre me chora Você sabe que eu te amo Por favor, não me morde Se não há problema, você sabe Aquela história fica importante Eu sou eu, você é louca E eu peço na boca, eu a jogueira Eu sou eu, você é louca E eu peço na boca, é a possível Que me dá pra dar Tá gostando? Tá gostando? Cinco minutos na rede Tô lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau